Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Dei aqui o cartaz com a estrela porque qual é a minha estrela? A minha estrela tem duas no céu, um é o avô materno e o avô paterno. Um na energia e ambiente e outro era agricultor. O tema que eu vou mostrar hoje é quem semeia vento ligado à agricultura. Porque até agora não pensávamos numa estratégia de que forma devemos semear, de colher os frutos. Existem algumas estatísticas que dizem que em 2050 seríamos 9 mil milhões. Precisamos de mais 70% de alimentos para alimentar essa população. Cabe-nos a nós fazer isso. Existem alguns obstáculos, como a desvalorização dos bens transacionáveis. Só nos preocupamos com serviços e esta é uma saída para a nossa economia. Existe também uma imagem do agricultor comum, que é ressingão, que é já com alguma idade, e que era pouco qualificada e que está ali as características. Temos a concentração das pessoas nas cidades e desertificação das aldeias e das zonas rurais. Também é um grande obstáculo para a agricultura. Existem, nos últimos 10 anos, 500 mil hectares que foram desativados. E outro grande dado é 2 milhões de hectares de terras abandonadas. E é sobre isto que estou a desenvolver um projeto. Também entrou um grande obstáculo a que nós importamos 7 mil milhões de euros de produtos alimentares. Temos que mudar este paradigma. Para além disso, o que é que nós produzimos? Em que é que nós somos bons? Vinho, azeite, tomate, milho e batata. Para além destes produtos, nós também exportamos cerveja e cortiça. Estes são os produtos top. A região da Costa da Veira teve um PIB positivo em 2010. Só se falem que diz, afinal, foi positivo. Zero empresas agrícolas em 166 criadas em 10 milhões e 106 milhões positivos de sal da bolsa comercial. Isto é um ótimo dado estatístico. A agricultura na nossa região da Costa da Veira representa estes números. 22 milhões de volume de negócios. Será que não podemos aumentar este número? Existem 41.509 hectares de área agrícola utilizada. Mas existem também mais que podem ser utilizadas. Não é verdade? Os produtos que nós produzimos aqui na região são bastante conhecidos, que estão identificados. A cereja, o pêssego, a maçã, o vinho e o azeite. O azeite duplicou a produção no último ano. Isto é outro dado fantástico que se começa a ver a mudar o paradigma. A cooperação é essencial. Para ganhar-nos escala podemos exportar os nossos produtos em conjunto com o vizinho. Apoiado em associações de agricultores, produtores. Aproveitar o potencial que existe, como por exemplo o Fundão que juntou um grupo de produtores e que hoje nos apoio cá, aproveitar o potencial que temos na região, como o regadio da Cova da Beira e aproveitar alguns projetos, este é o meu projeto que foi também apoiado pelo Mais é Mais I, para dinamizar uma bolsa de terras da região. Quem tiver aqui terras para dinamizar, não fique com ela abandonada ou deixar crescer as silvas. Vamos explorar a Cova da Beira, consolidar ali, aparece na imagem, é a cereja. Podemos ainda aumentar mais a produção da cereja, com uma estratégia forte. E usar esta frase, porque o Ricardo há pouco perguntou qual era a nossa frase, a minha é esta. As árvores valem pelos frutos, os homens distinguem-se pela atitude. E eu ainda acrescentaria mais. E as estrelas valam pelo brilho. Qual é a vossa estrela? Muito obrigado.